Fala, meus mitorianos, beleza? Aqui quem fala com vocês é o Eric, estou aí trazendo mais um react. Desta vez, vamos para o rap do Dab. Boku no Hero, Chamas do Passado, do canal Flash Beats. Então a gente já sabe que vai ter aquele Speed Rap, né? Ou Flash... É Speed Rap, eu acho. Mas se vocês gostarem, deixa o like e se inscreve no canal, claro. Como diz o costume, né? Pra ajudar aqui sempre. E o link do vídeo original vai estar na descrição. Vão lá também, deixa o like lá e bora pro vídeo. Alerta de spoiler, então se vocês não sabem e não leram o mangá, não vejam. Não perceba, não dá para ver se você está no mesmo vou assistir. Desce o como fica. Tome, tem. Tome, tem. A vontade de Histheim. Vão? Não passa a missão, eu não sei. Vou deixar disso. Interval. Feito osso da jada assim como pra cajamas queimaram meu corpo e ficaram de cicatriz Foda-se, foda-se se não é feliz E que adorei o meu passado, mas ninguém entende A vontade diz tem, tá na minha mente De repente, a cremação eminente Só sente o poder, então é melhor que você não tente A floresta toda que irá queimar Todos no caminho vou incinerar Passeu mais altos, eu irei te cremar Sou mal necessário pra tudo mudar Na liga dos trilões, tô fazendo o trabalho sujo em cada beca escuro Ai, só eu quero ver você proteger seus alunos Enfrentando o meu clono e você é um parte inútil É melhor você não tentar me enfrentar Pois seu final é o decreto Vassalha de fogo, fogo contra fogo Venha dançar com seus filhos no inferno Eu vou montar fogo Meu poder Vou te queimar Até você ceder O rio cediado, assado, afogueado, acabado Será parado, torrado, é derrotado Passado, deixo de lado, moldado, foi renovado Criado, desfigurado, queimado, ensorturado Mas sabe que eu não paro com a minha cremação Agora as gemas azuis são muitas de emoção Mesmo pra temer essa carbonização Será derrotado, não vai ter perdão Yeah, yeah, quero que me pare Yeah, yeah, sem piedade Yeah, yeah, me frente com base Da liga dos silões do meu nome é top Cada foda não é Flash Beats, mano Flash Beats, mano Mais uma vez Bits Yondai, minha mãe Yondai, minha mãe WP No beat Mandando pra caramba Yondai, meu que faz edição, né? E se entrar no meu caminho, eu ser acelerado Faço tudo de volta, se torna fuma de cinza Cê não vai me derrotar mesmo que insista Não precisa, perca de vista, cê calma, pisa Todo potencial tá guardado Me torno alto poderoso e também tão raro que meia escuro então não vou ser derrotado Serei vado Algo que ninguém jamais viu Então me ataque com tudo que tem Quanto mais me atacar, mais permaneço frio Como aceito essa sociedade com heróis tão falsos vivendo assim Eles são lixos, então tendo lixo, ao menos queimei com carinho pra mim O vácuo foi capturado e ninguém conseguiu o proteger O jabão inteiro ficou apalado pelas minhas mãos, todos irão temer Eles podem tentar, mas nem quem vem me parar Pra superar essa força, saiba que não tem ninguém Você caia, frente à personificação dos esércitos de cê Eu cresci pela minha vida, queima todo meu passado Hoje o que o fogo de joto também é maldiçoado Se seus selhos não brincavam por toda a vida Treinavam porque tanto quanto ele não vinha, acabou queimando Eu vou asmagar essa sociedade Utilizando toda a cremação Como é necessário, meu nome é top Esse mundo merece correção É, a mente dele tá distorcida, né? A mente do gato tá bem distorcida Ele tá um bom O que é o ZD? 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 É, sempre é tarde É, é Me freqs com a ritalica dos vilões O meu nome é top Acho que o Dab, ele é um dos melhores Na liga do vilão Não tem como Eu culto que tem duas personalidades Mas o Dab, ele é Ele é muito insano Eu culto o Sten, isso é assim O Sten meio que, né? Esses dois aí Eu acho que eu só fiz Hacto daquele Dos Renegados Cara, ficou muito louco Esse rap do Dab Eu acho que Não teve tanto Speed de rap Ele cantou rápido Como sempre, né? Mas não teve aquele Insano, assim Mas ficou muito da hora Cara, eu curti bastante Tipo, ele falou bem, né? Da história ali do Dab Eu acho que ele tentou evitar Ao máximo de spoilers Ou eles só falam mais A parte do mangá Mas ele contou toda a história Do Dab ali, basicamente, né? Falou da parte que De criança e tudo E que ele O pai dele treinar Forçava ele a treinar E tudo ali Aí, né? Ele passou das chamas Vermelhas Para as chamas azuis Nossa Quem não quer ver a luta Do Ender Vai encontrar o Dab, né? Vai ver qual é a chama mais forte Vai queimar mais Eu curti bastante O Flash Beats Como sempre Ele manda Muito bem, velho Eu curto Particularmente Eu curto bastante Os raps do Flash Beats E a edição também Nossa Edição é top A edição sempre boa, né? O Eonime Se não ganhar nada É o Eonime Que faz a edição E a edição Tá muito insana, velho Ô, Cuxi Ficou muito bom Parabéns Que continue assim Será que você vai Cuxi dar a trazer aí Do Boca do Herrera, né? Porque logo, logo Vai ter temporada de aula E coisa boa Eu tô doido Eu tô ansioso E vocês Deixem nos comentários Qual que vocês gostariam Que o Flash Beats Fizesse aí Seria bem legal Seria Aparece esse aí E faça Esse aqui Deixa o like Claro Se inscreve no canal Aqui que me ajuda Sempre a continuar Trazendo vídeo Pra vocês Beleza? Eu vou ficando por aqui Até a próxima E falou Action figures Camisetas E acessórios Do seu personagem Favorito Ou do seu anime Favorito Por um bom preço Link na descrição E acessórios